Olá, tudo bem? Você tem alguma dúvida de jardinagem? Tem algo que você não sabe? Sobre rega, sobre substrato? Pois é, eu também tinha. Por isso, nós aqui da Ilka Plantas decidimos fazer um evento mega especial pra você. Nos dias 26, 28 e 30 de julho, às 19h no YouTube, vai acontecer o evento chamado Jardinagem Sem Mistérios. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você entrar no grupo do WhatsApp. Te espero lá! Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar mais 5 espécies de salombaias. Começamos no domingo passado com outras 5 espécies e hoje eu vou falar de mais 5. E aproveito pra te convidar a ficar até o final do vídeo pra ver o lindo Jardim da Sônia, de Curitiba, onde ela tem um muro verde, coisa mais linda, cheio de plantas maravilhosas. Parabéns, Sônia, pelo seu jardim, é muito bonito. Eu vou falar hoje sobre 5 salombaias e eu vou te dizer o seguinte. As salombaias agora estão voltando às nossas casas. Elas deram uma paradinha, elas foram muito utilizadas na década de 80 e 90. E agora, a partir de 2010, 2015, as pessoas começaram a trazê-la de volta para os seus locais, para o seu apartamento, para a sua casa. Porque elas são maravilhosas e muito fáceis de cultivar. Eu vou mostrar aqui 5 espécies e vou começar por esta aqui, que é a mais comum de todas. Que é chamada... Olha que coisa linda! Ela é chamada de salombai americana. Olha como ela é linda! Ela é uma planta que enche um vaso. Então a gente pode, no final do inverno, eu posso fazer um vídeo mostrando como a gente faz esse transplante. Agora não é o momento. Essa aqui é a salombaia que a gente chama, cientificamente, de Neprolepis exaltata. Que é, digamos assim, a mãe de todas as outras. Você vai ver que esse nome vai... Eu vou falar mais vezes que são variedades dessa planta. E ela gosta de substrato poroso. As folhas são mais claras. Existe uma variedade ainda mais clara. Mas essa aqui, a básica, tem as folhinhas mais claras. E ela é de neia sombra e substrato poroso. Então é uma planta que não vai gostar de substrato muito úmido e nem muito seco. Então a gente... As salombaias, todas essas que eu vou mostrar, elas não gostam que fique substrato seco e nem úmido. Então a gente vai sempre... É preferível a gente dar água todos os dias um pouquinho do que dar um montão num dia e no outro dia não dá. Então é preferível a gente colocar um pouquinho cada dia. Essa aqui, então, é a salombaia americana mais comum de todas. E eu vou mostrar pra você a salombaia íris. Olha que coisa mais linda que é a salombaia íris. A salombaia íris é uma salombaia especial. Também é a mesma espécie da salombaia americana. Mas é uma variedade. E notem que cada folha parece que tem uma mini folhinha. Olha só, o folhilo é dividido em outros folhilos. Então é uma planta que muitos acreditam, né? Muitos falam que é a salombaia crespa. Mas o nome dela é salombaia íris. Ela gosta de meia sombra e não gosta de vento. Olha que linda que ela é. Olha só que show de folha que ela apresenta, ó. Muito bonita mesmo. A salombaia argentina é esta aqui, ó. Olha que linda. Eu adoro salombaia. Essa aqui eu acho também maravilhosa. A salombaia argentina é Neproleps exaltata Roosevelt. E as folhas são mais clarinhas, ó. Na verdade elas são, elas são mais ralas. Elas não são tão espessas e são um pouco mais crespas. E as folhas são mais longas. Então se a gente for pegar aqui, ó, a salombaia americana e argentina, a gente nota que a folha é um pouco diferente, né? A folha é um pouquinho crespa. Ela não é tão crespa quanto esta aqui, que se enche, né? Que a folha é bem volteada. Mas ela apresenta uma certa, uma característica um pouquinho diferente. E notem que ela tem também ramificações. Algumas folhas, olha aqui, ó. Sofrem ramificações, mesmo parecendo outra planta. Então ela pode ter as suas folhas um pouco diferenciadas de acordo com o ambiente onde ela está. A próxima salombaia também é uma variedade da americana. Esta aqui é a salombaia dallas. Ela é a Netrolepis exaltata bostoniensis variedade dallas. Ela foi desenvolvida nos Estados Unidos. E ela é um cultivar um pouco menor. Ela não vai ficar com as folhas tão grandes quanto a americana. Ela fica mais compacta e por isso ela é chamada de salombaia de mesa. Porque ela fica linda no centro de uma mesa. Lembrando que ela também gosta de bastante luz. Todas essas salombaias gostam de muita luz. Mas não gostam de sol pleno. Então essa aqui é uma ótima dica pra quem quer colocar naquele lugar, né? Que pega um pouco de luz. Pode pegar a luz da manhã também. Agora eu venho te falar de uma salombaia que é muito bonita. Olha essas folhas. As folhas são bifurcadas, ó. O nome dela é salombaia rabo de peixe. Então ela também é uma neprolepso, aquela chamada de bicerrata. É também chamada de rabo de peixe ou asa de andorinha. E o interessante dela é que ela é muitas vezes confundida com a salombaia saia de cigana. Ou saia de baiana. Olha só. Porque ela pode ramificar também com uma saia baiana. Qual é a diferença entre as duas? Esta aqui o folhulo se divide na metade, ó. Ele forma esse rabinho mesmo na pontinha. Então dependendo da variedade eu posso confundir. Essa planta também gosta de muita luz. Terra com bastante matéria orgânica. Mas da mesma forma que as outras, substrato bem drenável. E essa planta aqui é uma planta risomatosa. Então as raízes vão estar bem juntas lá embaixo. E a gente vai separar essas raízes somente no momento que a gente estiver fazendo a divisão. Agora no final do inverno. Então ela fica bem compacta lá dentro, né? Para a gente poder fazer a divisão das raízes. E agora eu te convido para conhecer o lindo jardim da Sônia de Curitiba. Você vai ficar babando por aquele muro verde. Muito, muito bonito. E agora eu vou ficar babando por aquele muro verde. E agora eu vou ficar babando por aquele muro verde. E agora eu vou ficar babando por aquele muro verde. E agora eu vou ficar babando por aquele muro verde. E aí, gostou de conhecer o jardim da Sônia? Gente, aquelas cores. Eu achei, eu fiquei encantada. Parabéns, Sônia, pelo capricho do seu jardim. E você, gostou de conhecer essas 5 espécies de salambaias? Tem alguma na sua casa que você gostaria que eu falasse no próximo vídeo? Coloca ali nos comentários. Um grande abraço para você. E nós temos o nosso Instagram. Dá uma olhadinha lá que você vai gostar. Até o próximo vídeo.